Você deu uma boa atrasada hoje em linda de Jesus, mas está desculpado porque eu sei que o seu dia foi corrido e eu estava aqui te esperando, eu não ia sair daqui antes de falar com você, na verdade eu já te espero todos os dias porque eu sei que você vem aqui ouvir a palavra de Deus através da minha vida, eu sei que você deixa, permite eu ser profeta na sua vida e brincadeiras à parte, é claro que se você não chegasse aqui em algum momento, esse vídeo ia chegar até você porque nada é por um acaso, tudo é um propósito de Deus, mas o Senhor me disse que você estava precisando ouvir uma palavra de Deus hoje porque os dias não tem sido fáceis para você, você sorri bastante, mas por dentro está querendo chorar promete para Deus que hoje você vai deixar a tua fé ser maior que o teu medo e vai ouvir o que Deus tem para te falar através da boca do vaso porque Deus me mostrou duas coisas ao teu respeito, viu guerreira preste muito bem atenção no que eu vou te dizer que são palavras banhadas de unção palavras mergulhadas no Espírito de Deus há um tempo e um propósito para todas as coisas debaixo do céu Eclesiastes capítulo de número 3 o Senhor me mostrava um tempo de restauração chegando para você mas era uma restauração pessoal porque você carrega com si tantos conflitos tantos, tantas preocupações e o Senhor manda eu te dizer acalma o teu coração e aquieta a tua alma porque o tempo de cantar chegou 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 eu vi a Deus indo na sua frente abrindo o caminho quebrando a corrente tirando os espinhos ordenando os anjos para o seu lado ficar há uma honra de Deus muito grande nem o mal nem o mal prosperará dorme com essa palavra no teu coração descansa o teu coração porque o momento de Deus exaltar a tua fé chegou toma posse